Então, Maria, é uma coisa que durante o meu tempo de aprender capoeira, várias coisas durante o meu tempo, chegar aqui, e foi várias pessoas tocando. Por exemplo, o Mestre Marrom me deu a oportunidade de encontrar o Mestre Gato Ferro, e quando eu vi ele tocando o Peneval, eu, ah, e agora? Porque eu aprendi muito só olhando. E você fez a mesma coisa com o Peneval, claro, você toca o Peneval também, mas nesse tempo, para mim, eu nunca vi ou senti essa energia, e depois você falou para mim, ah, mas na Bahia, o Peneval é, o Peneval é tocado assim, e depois eu vi a Boca Rica tocando assim lá, Gato Preto, João Grande, todo mundo, na verdade, tem várias, a mesma pegada, e é, o ritmo, saiu mesmo, até as variações são diferentes, a pessoa é diferente, essa coisa. Eu tenho um Peneval aqui. Você pode mostrar ou tocar, cantar alguma coisa, Peneval? Posso sim. O Pandeiro tem que ser cadenciado. Sim, sim. O Pandeiro não é para fazer zoada. Ok. É para cadenciar. O mestre da orquestra é o Mirimbal. A Charanga é o Mirimbal que fala alto. O Pandeiro é para cadenciar o movimento. É apoiar o Peneval. Então, às vezes, o Pandeiro pega o Pandeiro e... Pá, pé, 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 pá. Sim. Então... Toca até samba e acha que ele está tocando capoeira. Então, isso, desculpa, isso não é de cor. É. O Pandeiro de cor é bacana, mas, de qualquer forma, o capoeirista toca a Mirimbal até com a caneta. É, é, é. Na hora de vocês... O Pandeiro tem que ser tocado com carinho e ritmo e jeito. Não é zoada. É, né? Pá, bater forte. Essa coisa, você é só ritmar. Eu, eu, eu perco muito a conversa dos dois ex-capoeiristas das antigas, que foi... Tocador de samba do Reconca, porque o mestre Nelito, lá do Jovembo Federal da Ação, que Deus tenha, morreu. É, grande artista, né, né? Do samba do Reconca, né? É. E o mestre Braço de Ferro, todo doce santavarense, né? Toca. Aí, eu me lembro que ele estava em uma roda de samba, lá do... Do... Mercado Modelo, e, às vezes, um ficava reclamando com o outro, né? Dizendo, Manoel, o Pandeiro está atravessando. Aí, Manoel, chegava, é mais velho que Nelito, puxava a orelha de Nelito, né? Fazia um verso, puxava a orelha de Nelito, né? Nelito cantava muito, tocava o Pandeiro retado. E aí, Manoel, aí, um dia estava na roda de samba, aí, Nelito tocando lá no cantã, e eu junto com eles, que eu tive esse privilégio de conviver nesse povo. Aí, Nelito dissesse, quando o Manoel pegou o Pandeiro e botou no rito, botei no rito mesmo, aí... Aí, Nelito falou assim, agora você tocou como o Santamarense. Agora você tocou como o Santamarense. de risada. Pois é, rapaz, é isso. Eu vou... A questão é ritmo, né? Porque capoeira também é música. Quando você toca bimbal, toca bandeira, tabaque, agogô, você é música. É instrumento musical, né? Todos esses instrumentos, vêm entrando em outros movimentos de música, né? Fazendo eles arranjos, né? Aí, eu gosto do Pandeiro bem ritmado, sem muita zoada. Eu vou cantar uma quadra no Pandeiro, né? Você pode cantar até uma latainha também, se for necessário. Apenas aonde esteja aqui, apenas aonde esteja aqui. Deus ouve rezar papá, campeã, puca, vovó. Deus hoje tem amigo, esse é o meu camarada. É pra você, é, não sai, não sai, não sai. Passa bem, passa mal, tudo na vida é passar, tá, 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 tá. Aguai de bebe, é, aguai de bebe, tá, tá. E aroante, e aroante, e aroante, tá, 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 tá. Venha de amanhã no ø branc Soll Art boys Venha de bebe, é, aguai de bebe, tá, 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 tá Eu vou dizer, meu tio, que a manteiga derramou A manteiga não é minha Eu vou dizer, meu tio, que a manteiga derramou Eu vou dizer, meu tio, que a manteiga derramou Eu vou dizer, meu tio, que a manteiga derramou É por aí, tá entendendo? Você vai só cadenciando, só cadenciando E o birimbau que fala, e o jogo flui, entendeu? Então, mas isso, na verdade, para mim Eu, quando eu entro a roda A música, mais ou menos, eu gosto de jogar mais Bate a energia, né? Sim, porque essa música, na verdade, é considerada rápida Aqui, em vários lugares Mas todas as músicas que eu ouvi gravadas da passada Estavam nesse ritmo O que você pensa sobre essa cadência diferente Que chegou agora? Parece que chegou agora Não agora, mas nos 30 anos É assim, né? Nós viemos, somos descendentes de cultura africana E a cultura africana, especialmente a música, a luta Sempre foi uma coisa com energia Não foi coisa muito lenta, né? Se você observar, eu tive a oportunidade de assistir um filme Capoeira na diáspora africana Que apresentou esse documentário Que é o Mestre Cobrinha E mostrou a arte marcial na África milenar E eu via toda a arte marcial da África Sendo praticada com a energia Inclusive, eu vi dois lutadores Que eles brigavam, faziam uma luta Para disputar quem ia ficar com a rainha lá A deusa da aldeia, né? E eu vi muitos golpes similares A capoeira regional do Bimba Tipo, queixada Muito similar, coisas assim E a batida do Atabaque Não era uma batida lenta Não era exagerada Mas era uma batida cadenciada Com a energia Com a energia Não tinha essa coisa muito lenta, né? Com a energia É uma oportunidade muito lenta Com a outro tipo de solenidade Mas quando o assunto é Circular na roda Bailar na roda ali Eu acho que eu não tenho jeito Para ficar muito lento Eu não vou disparar Mas vou na cadência Desse ritmo, entendeu? Sim Sem atravessar o ritmo Pode jogar bem Exatamente Começa o ritmo rápido Exatamente Você pode olhar Todos os capoeiristas antigos Da Bahia Dos mais antigos O ritmo dele é equilibrado Não é aquela coisa Nem muito em cima Nem muito embaixo É equilibrado É É É equilibrado ali Eu sempre observei isso E acho isso muito interessante Bem alcançante Você não vê a música Da cultura africana Em qualquer parte do mundo Com balanço É com balanço É com balanço É com balanço É com balanço As imagens Por exemplo Capoeira Antiga Na Bahia No cais da Bahia Lá onde eu chegava Quando eu era criança É Eu já No mercado modelo Já vi os atabaques Mas No Mas no Anterior O anterior Eu só vi Virimpao e pandeiro Os homens no cais Virimpao e pandeiro Eu não via Movimentos de atabaque Naquela roda do cais Eu já vi Três Baus Pandeiros Chapão da cabeça Eu 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 Tenho Essa experiência É E O ritmo do jogo Era em cima Não exagerado Em cima Vamos fechar aqui Obrigado E A gente Não vai falar Com agradecimento Eu Tenho certeza Talvez Tenho Eu Quero agradecer A Associação Capoeira Mestre Bíblia Especial Final Mestre Vermelho Mestre Bamba Foi que apesar De eu já entrar velho Na capoeira Também Eles me deram Um caminho Para a vida Entendeu Meu agradecimento Aí Entendeu Foi um prazer Estar aqui Falando com você E Sempre que nós quisermos Vamos falar Sempre Eu Acho Vai dar para fazer Mais Porque Como você Nasceu lá E vi Muita coisa E agora Tem esse Youtube Tem internet Eu Poder Dividir isso Com pessoas Que custam muito capoeira Estudando No mundo inteiro Agora Então Isso é Para Educar Também Eu Sei Que vai ter Muitas mais Possibilidades Na fecha Claro Claro E Hoje Só Tocou Um pouco É Porque A fala da capoeira É longa É Pode falar Lógico Eu Na oportunidade A gente vai falar Sobre Desse Começo Até a chegada De melhor Prêmio nacional Com ação social Capoeira Onde eu pude fazer Um projeto social Relevante Com a minha Comunidade Encaminhei Vários jovens Para a vida Não só Para a capoeira Para a vida Mas isso É muito longo E nós estamos Eu estou Com essa viagem Marcada Vou para Portugal Agora Estou aqui Na casa Do colega Para Portugal Agora Eu agradeço Obrigado Obrigado Indem De 70 3 3 3 4 2 2 4 3 4 5